Olha lá, olha lá, meu parceiro lá aí, me conhece no Facebook aí, tá filmando meio escondido aqui, não pode filmar aqui do YouTube, é, trabalha aqui ó, na empresa aqui, tranquilo, de boa, vai fazer um carregamento, na verdade ele vai arrumar aquela empilhadeira ali ó, é só fazer um vídeo de stream rapidinho aqui, que é mais um parceiro que a gente tá conhecendo aí, qual que é teu nome lá no YouTube? Ricardo, Ricardo Veiga, vou botar no YouTube, na minha playlist lá de amigo lá, um abraço Ricardo, tudo de bom hein, de noite tá lá hein.